Olá pessoal, bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de flexibilidade. E até agora a gente falou da anatomia muscular, dos conceitos, dos nomes a serem utilizados, quais são os mecanismos que vão atuar ali sobre a sua musculatura para poder fazer você sentir que esse músculo está alongando ou não, está sob tensão ou não. E agora a gente vai entrar para falar sobre os principais métodos de alongamento. Nessa primeira aula, a gente vai passar por cima dos métodos, nós não vamos entrar em detalhes sobre cada um dos métodos, a gente vai falar por cima de como são feitos, como que a gente mede isso mais ou menos, se são séries, como é que a gente faz, quais as particularidades deles, de uma forma bem geral. Depois nas próximas aulas, assim a gente vai ter a caracterização de cada um desses métodos, das suas variações, quais são os protocolos para fazer e quais são as estruturas do seu músculo que são mais utilizadas e mais importantes durante a realização de cada um desses alongamentos. Vocês possivelmente já tiveram contato com pelo menos dois, são três tipos de alongamentos que a gente tem, possivelmente vocês já tiveram contato com dois, o terceiro ali talvez que só quem realmente treinou, flexibilidade ou praticou alguma modalidade que realmente usa bastante flexibilidade, você tem um treinamento mais rigoroso dessa capacidade física, pode conhecer. Então vamos lá, os principais métodos de alongamento que a gente tem. O primeiro é o estático, é aquele clássico, aquele que você segura e não se move. Então o que ele tem? Ele não tem nenhuma movimentação, você vai levar a sua articulação até uma amplitude de movimento desejada, vai segurar naquela posição por um tempo determinado. Então a gente conta ele por tempo. Depois no protocolo a gente vai ver como que a gente faz cada um desses passos. No dinâmico, é aquele que muita gente também já deve ter contato, que muita gente utiliza na preparação pré-esportiva. Você vai jogar futebol, faz aqueles movimentos de balanço, então você joga a perna para cima e volta, joga a perna para cima e volta, por exemplo. E ele é contado em repetições, não tem como eu contar o tempo. Você pode falar, vamos comigo, se eu falo assim, vamos fazer um minuto de elevação de perna, um minuto cada perna. Você pode muito bem em uma perna você fazer 60 movimentos, em outra perna você fazer 50 movimentos. Então você normalmente contabiliza pelas repetições, por cada um desses movimentos, que aí você equaliza o trabalho de cada uma das suas articulações. Então normalmente ele é feito por repetições e não por tempo. E por último, a facilitação neuromuscular pró-operceptiva, depois vai ter o nome escrito ali por completo, que ela também é um treinamento estático, só que ela tem uma particularidade ali que ela vai utilizar muito da sua pró-opercepção. A pró-opercepção é essa que nós vimos na aula passada, que é desempenhada em um dos fatores principais da pró-opercepção, são os órgãos tendinosos de Golgi e o fuso muscular. Então a facilitação neuromuscular pró-operceptiva, FNP, ou também chamada de 3S, em inglês 3S usam essa terminologia, ela vai utilizar daqueles conceitos fisiológicos abordados na última aula, que é a atuação do fuso muscular e dos OTGs, para conseguir gerar um trabalho mais forte, gerando aí maior aumento de flexibilidade, ou não. A gente vai ver isso quando a gente for comparar realmente as diferenças e os efeitos de cada um dos movimentos, mas é um método mais elaborado, mais complexo, normalmente precisa de uma pessoa para fazer, e tem que fazer em pessoas treinadas. Então o estático e dinâmico, eu acredito que vocês já tiveram contato, é o mais utilizado, possivelmente é o que vocês vão mais utilizar realmente, mas também existe o FNP ou 3S. Como que funciona agora cada um deles? O estático, como dito, é o alongamento clássico, sem movimentos, em que, como exemplo da figura, você vai movimentar uma articulação, nesse caso aqui, sentada com uma das pernas estendidas, fazendo um movimento de flexão de tronco, para alongar principalmente a cadeia posterior ali. Como ela está puxando um pouco a ponta do pé, a gente vai trabalhar muito isso, como é ativo, quando é passivo, o que é que trabalha. Esse alongamento tem algumas particularidades que eu vou explorar depois. e é o básico, o que você normalmente faz sempre. Muito importante, aqui é muito importante. Eu vou bater muito nessa tecla sempre, 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 sempre. É muito comum, quando você está treinando no estático, principalmente se você é um professor mais exigente, ou você é um aluno que é mais exigente consigo mesmo, quer se colocar até o limite, vem naquela máxima que mais é melhor, que no pain, no gain, e se eu forçar um pouco mais, eu vou ter melhor resultado. Não é bem assim com relação ao alongamento. O treinamento estático, ele deve ser feito até você levar a sua articulação até um ponto de desconforto, ou seja, você vai movimentando a sua articulação até você sentir que está naquele ponto de alongamento, que você começa a sentir um desconforto na articulação que você está querendo alongar, e você segura naquele ponto. Não vá além daquele ponto. Não tem que estar doendo para estar funcionando. Na verdade, já tem vários artigos que comparam isso, que compara um grupo fazendo até o ponto de desconforto, sem dor, e o outro fazendo até um ponto de dor. E não tem diferença nos ganhos de flexibilidade. Na verdade, nenhum dos aspectos que o exercício vai influenciar, que nós vamos ver depois, você chegar a um ponto de dor não te dá mais resultado, não muda nada, não tem propósito. Apenas vai aumentar muito o seu desconforto, você vai sentir dor, e se você forçar muito além da capacidade do seu músculo de suportar, você pode ter uma lesão. Então, não tem porquê, em nenhum momento da sua vida ou do seu aluno, você levar a um... Pensando que é um aluno saudável, tá? Porque existem umas técnicas de fisioterapia que levam até a dor, porque eles querem romper a fibrose, que foi feita no tecido, por assim diante, mas não é o foco aqui dessa aula. Você vai parar quando a pessoa começou a sentir que está um alongamento, começou a ficar desconfortável. Segura naquele ponto, tá? Não vá além. Pessoal de lutas aí que força muito, né? Não precisa. Você não tem benefício algum já testado cientificamente. Não vai melhorar, tá? Normalmente, ele é utilizado em ambientes recreativos e esportivos. Normalmente, aquele que você vai... Antes de jogar o futebol, você dá uma alongadinha ali, segura, puxa a perna atrás, segura ali uns 10 segundos, chega na academia, vai lá no espaldar, segura um pouco aqui ali, puxa o tríceps para dar uma alongada, e vai fazer a sua prática. Ele é o mais utilizado em ambientes recreativos e esportivos. E o objetivo comum dele, o principal, aumento de flexibilidade, então a gente vai ver depois se ele realmente aumenta a flexibilidade, e prevenção de lesões. Isso é um tema muito discutido, eu tenho uma aula só para isso, tá? Eu tenho uma aula só para isso, sobre o exercício na prevenção de lesões. Será que funciona? Será que não? Como que funcionaria? Outra parte de fazer também que é colocada, que muita gente usa, que eu acabei não colocando no slide, é aquecimento. Então, a gente utiliza o alongamento, não o treinamento de flexibilidade, para aquecer o músculo, para se preparar para a atividade. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, tá? Alongamento não é aquecimento. Não é. Você precisa aquecer primeiro, e depois alongar, tá? Conforme a gente for passando os protocolos mais a fundo, eu vou entrando mais, mas é basicamente assim. O músculo frio, lembra que a gente falou de complacência muscular? Na primeira ou segunda aula? Complacência muscular é essa maleabilidade do músculo, né? O músculo frio, quando você não aqueceu ainda as suas articulações e a sua musculatura, então você não aumentou o fluxo sanguíneo para aquela musculatura, ela está um pouco enrijecida, ela não está com sua amplitude máxima de movimento. Se você alongar antes de aquecer, você não vai, vamos supor, que você é deitado com elevação de perna, você consegue trazer a 90 graus. Frio, você não vai chegar a 90 graus. Você vai parar em 80, por exemplo. E se o seu ponto fisiológico, o seu ponto normal do seu músculo, é conseguir sustentar uma elevação de perna estendida a 90 graus, e você está segurando a 80, porque a 80 já está no ponto de desconforto, você não está realmente alongando, você não está treinando aquela musculatura. Porque o seu músculo já consegue ir além do que você está levando ele. Então assim, você não vai estar alongando. Você aquece primeiro, para dar essa, para literalmente, aquecimento, aquecer o músculo, aumentar essa complacência, e aí, você alonga, tá? Então nunca utilize alongamento como aquecimento. tem isso muito distinto na sua mente. Alongamento é uma coisa, aquecimento é outra. Você aquece primeiro, até para poder alongar. Você pode tanto aquecer, fazendo exercício, um trote leve, ou fazendo exercício específico, para aquela articulação, você pode fazer isso, ou você pode, por exemplo, colocar uma compressa de água quente. Vamos pensar que o seu aluno tem uma limitação, articular, e você precisa fazer a flexibilidade nele, mas ele está acamado, por exemplo. E aí, professor, como que eu aqueço? Pega uma bolsa de água quente, coloca no músculo, durante todo o comprimento do músculo, você coloca uma bolsa de água quente ali, isso vai aquecer. Aquecer é aumentar o fluxo sanguíneo. Você aumentar a temperatura, você aumenta o fluxo sanguíneo. Então se a pessoa tem uma mobilidade reduzida, ela não pode fazer um aquecimento realmente movimentando, você pode colocar banho quente, banheira aquecida, piscina aquecida, bolsa de água quente, qualquer coisa que aumente a temperatura naquele local. É possível utilizar isso para poder realizar depois do treinamento de flexibilidade. Então, aquecimento e alongamento são coisas diferentes. Tem isso bastante colocado. Isso é um problema, inclusive, no próximo método, que muita gente usa muito mais esse método como aquecimento, que é o alongamento dinâmico, ou também já foi chamado de balístico durante um tempo, que é o alongamento com movimentos. Então, nessa imagem, por exemplo, a pessoa joga a perna para frente e para trás. Você vai ver muito em esportes, no futebol, a pessoa jogando a perna para frente, jogando a perna para trás. Utilizando isso, isso é muito, mas muito utilizado como aquecimento. O que é errado, pelo mesmo princípio que eu coloquei antes. Você vai estar jogando o músculo em uma amplitude que não é a dele. Faz o aquecimento primeiro, depois você alonga. Então, é um alongamento com movimentos. Eles são cadenciados no limite da amplitude de movimento. Isso é o que dificulta. Você realmente, não é só ficar balançando, que é o que a maioria das pessoas faz. Você chega na academia e começa a fazer assim com o peitoral, por exemplo. Nossa, beleza, vamos lá, soltei a articulação. Isso não é alongamento dinâmico. Alongamento dinâmico, você determina o ponto de amplitude máxima e você vai fazer esses movimentos pendulares e cadenciados, normalmente, o mesmo tempo de ida e volta em todos os movimentos. Utiliza até um metrônomo para você realmente manter a mesma velocidade, a mesma cadência sempre. E a principal dificuldade dele é que você tem que manter a amplitude máxima. Se você ficar só balançando, uma perna é uma vez mais alta, depois vai uma baixa, outra vez mais alta, outra vez não vai. Isso é a principal dificuldade. Mas ele fica, esse é o movimento de balançar. Ele é dinâmico porque ele não está estático, ele não está parado, ele está em movimento. Esse é muito utilizado como forma de aquecimento, que é errado. Muito utilizado, como eu falei, em práticas esportivas, para você ficar se aquecendo. E os movimentos devem ser, quando utilizar ele, ele é pouco utilizado de forma correta, entre aspas, mas ele é muito importante quando você quer alongar para uma prática esportiva específica. A gente vai elaborar muito e vai trabalhar muito mais em cima disso, quando for falar dele especificamente. Mas ele, quando você vai fazer, é interessante que você imite os movimentos que serão realizados durante a sua prática. Não adianta você fazer o movimento com uma angulação X e durante o treinamento você vai realmente fazer, ou durante a sua prática esportiva, você vai usar outra amplitude de movimento, outro padrão de movimento. Ele é feito para imitar ali o padrão que você vai ter durante a sua prática esportiva. A principal dificuldade dele é manter o ritmo e a amplitude. Você realmente manter ali, porque exige muita concentração. E você tem que ficar fazendo o seu movimento de pendular ali durante 60 segundos. Então é muito difícil você manter um minuto inteiro, você realmente focando naquele ponto, jogando a sua perna, no caso dessa ilustração, até a sua amplitude máxima e no mesmo rígido. Um, porque cansa muito e é muito fácil você perder a concentração. Então essa é a principal dificuldade que nós temos aí para fazer o dinâmico. O estático, via de regra, ele não tem nenhuma dificuldade. É bem fácil de fazer, não precisa de ajuda de ninguém, não precisa ficar balançando, é só marcar os 30 segundos. E por último, esse método mais complexo, que é a facilitação neuromuscular para a observativa, que ele mistura alongamento e contração muscular. Ele faz uso ali do fuso muscular e dos OTGs para poder gerar um grau maior de alongamento. Então ele combina uma técnica de alongamento estático e uma contração isométrica. Você normalmente precisa de uma outra pessoa te auxiliando a fazer. Quando você já tem bastante conhecimento, já sabe como realizar, você consegue fazer com a ajuda de implementos, com uma corda, por exemplo. Mas é bastante interessante que sempre seja feito na presença de um professor, que você aplique no seu aluno, ou se você é aluno, que você chame um professor para te auxiliar nessa técnica. Ela exige muita prudência, porque é muito fácil, por conta da facilidade que esse músculo vai ter para ser alongado após a contração, que você exagere na segunda parte do alongamento e pode vir a sofrer uma lesão. A gente não tem dados na literatura, até porque você não pode deliberadamente gerar uma lesão em uma pessoa, mas é que ele leva o músculo a um estresse de estiramento muito grande. Isso pode causar uma lesão ali. Então como que ele funciona? A gente vai abordar isso mais forte. Mas você mantém a amplitude de movimento, por exemplo, na distensão de perna estendida. Segura nessa posição durante 30 segundos, passa a uma musculatura acostumar com aquela amplitude. Depois disso, o aluno que está sendo alongado vai fazer uma força máxima contra a resistência do professor. Então essa perna vai fazer uma contração de discos tibiais para tentar descer essa perna, mas com toda a força possível no mundo. E o professor vai ter que sustentar essa perna aqui, fazendo essa contração ser isométrica. Ele não pode deixar essa perna descer. Depois disso, você força um pouco mais de alongamento e essa perna consegue ir um pouco mais além. Você consegue, no nível máximo que era 90 graus, passar dele. A gente vai ver como isso funciona um pouco mais para frente. Mas isso aqui é o FNP. Você faz um alongamento estático, faz uma contração máxima voluntária, que vai ser isométrica, e isso depois vai permitir que essa perna possa ser um pouco mais alongada, um pouco além do seu limite inicial. Ele é muito utilizado em treinamentos específicos de flexibilidade. Então, normalmente o pessoal de lutas, de dança, balé, utiliza essa técnica, porque ela é realmente tida como uma das principais, que consegue te dar maiores níveis de flexibilidade. Principalmente se você já parte de um ponto com muita flexibilidade, você já tem níveis muito bons, níveis ótimos de flexibilidade, às vezes o estático você atinge aquela parede. Você já não está conseguindo avançar além disso. Você precisa de um estresse maior. E aí é lançado mão do alongamento FNP. A aplicação é necessária em um parceiro do professor. Eu coloquei que é necessário, mas se você detém bastante conhecimento, você consegue fazer essa técnica por si mesmo, utilizando o implemento, mas é muito difícil. Com o professor já é meio complicado. E é extremamente doloroso. Então, isso é os principais coisas. Vai doer bastante para fazer isso aí. E pode lesionar. Ele pode gerar danos musculares, caso o professor não tenha muita ciência do que está fazendo. Vai muito além do alongamento e pode machucar. Na hora da contração voluntária máxima, se o aluno não tem essa musculatura bem condicionada, você pode sofrer uma contratura, você pode sofrer uma lesão, porque é uma contração voluntária máxima. O seu músculo vai dar o máximo que ele tem. Isso pode causar uma lesão. Extremamente importante alongar, aquecer, perdão, aquecer antes de realizar esse trabalho. Porque vai ter uma exigência muito grande muscular e articular. Mas é um exercício muito legal. E se você forçar, ele pode causar uma lesãozinha aí. Então, tem que ter bastante cuidado na hora de realizar esse trabalho. Esses são os três métodos que nós temos de alongamento. Estático, barístico e FNP. Nós vamos abordar depois, em algumas aulas futuras, como que cada um deles funciona, os efeitos que cada um deles tem na amplitude de movimento e na força, devo alongar antes de treinar ou não, por exemplo, e o protocolo de cada um deles. Quantas séries, quantas refeições, quanto tempo, qual frequência semanal. Isso tudo vai ser abordado em aulas futuras. Então, vejo vocês lá.